A gente começa falando de acidentes. Dois acidentes foram registrados pelas Forças de Segurança na região Nordeste Mineira. Em Ataleia, um motorista perdeu o controle do... E o veículo... É, vocês escreveram aqui que o veículo decolou. É uma figura de linguagem, mas parece que decola mesmo, olha lá. Olha lá. Em direção a Ribanceiro. Voou, né? Voou. Meu Deus. Ele e o passageiro morreram. É tragédia, gente. É complicado. É complicado. Como é que a pessoa sobrevive num acidente de uma altura dessas? Já em Berilo, uma batida aconteceu no entroncamento da BR-367 com a MG-114. Quem vai falar sobre esses acidentes é o Fantone Peço. Ô, Fantone. Rodovias do Vale do Mucuri, do Jequitonha e a matança continua, infelizmente. Resultado morte aí, né, Fantone? Bom dia pra você. Essa lente semana pra gente. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Ótima semana para todos. Semana de pré-natal, então. Mas vamos às informações, Nicomédias. E o alerta aos motoristas. Gente, por favor. Vamos seguir as normas de segurança. Na MG-367, no entroncamento da BR-367 com a MG-114, na cidade de Berilo, na rodovia, sentido Berilo, até Virgem da Lapa, aconteceu um acidente. O motorista morreu. A polícia, quando chegou ao local, achou o veículo tombado e a vítima fatal. A polícia teve poucas informações porque o acidente aconteceu sem nenhuma testemunha. Então, não se sabe ao certo o que pode ter acontecido, mas isso será apurado pelas autoridades. Então, Nicomédias, essa região aí de Berilo, acontece sempre acidentes, a 367, que vai ter um fluxo intenso de veículos por conta de quem vem da Chapada Diamantina, quem vem da área central do Brasil em direção a Porto Seguro, ao sul do Bahia, norte do Espírito Santo. Então, os motoristas têm que ter cautela. Esse é o acidente que aconteceu lá na 367. Mas em Ataleia, Nicomédias, no perímetro urbano de Ataleia, aconteceu um acidente impressionante. É difícil acreditar o que pode ter provocado esse tipo de situação, porque a cidade de Ataleia, as ruas de Ataleia, a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. Então, o motorista, simplesmente, antes de passar pela ponte, ele passou pela lateral e caiu dentro do rio. As vítimas, segundo informações, foram encontradas fora do veículo. Isso pode ser também um indicador que não utilizava um cinto de segurança. As duas vítimas desse acidente são o Jonathan Chaves Franco, de 28 anos, e o Nadsson Costa Souza, de 31. O veículo ficou completamente destruído. Mas a questão do veículo destruído não é importante se as vítimas tivessem sobrevivido. Mas aí, o que é que acontece? Elas morreram. E agora a polícia vai fazer uma investigação sobre o que aconteceu e fica, mais uma vez, o alerta, Nicometes, as pessoas, mesmo em baixa velocidade, mesmo no perímetro urbano, que obedeçam a legislação de trânsito, as normas de segurança. A vida tem valor maior do que bens materiais, não é, Nicometes? Com certeza. E quando você menciona, né, Fantônio, essa questão do veículo completamente destruído, por vezes a gente fala isso aqui, mas é dizendo, né, a tamanho e impacto que é, né, o veículo completamente destruído. Do veículo que é formado por aço, chapa de aço, acrílico, plástico, aqueles plásticos mais resistentes, borracha, tudo isso é completamente destruído. Imagina o corpo humano, né, como é que fica na situação dessa, a gente está falando de duas mortes, né, que coisa triste, que coisa trágica. Nessa semana, como você bem disse, de pré-natal, né, Fantônio, e a gente contando aqui de famílias que, na hora de fazer aquele congraçamento à mesa ali, com bebidas, comidas, não vai ter mais sentido, né, faltando uma pessoa preciosa da família, né. Que tragédia, que tragédia. Obrigado, meu amigo.